Tô indo no encontro A nave, ó É que vai ter outro escarrão da hora lá, hein Que delícia, ó Naveira, hein Que louco Pra chegar lá no encontro lá no São José dos Campos Encontro da Zé do Doce É, eu vou testar um formato de vídeo novo aí Não sei, mano, só seguir Eu tô tentando vários estilos de vídeo No canal aí, se estão ligados Que eu tô postando em todas as plataformas É, eu quero trabalhar mais com o YouTube Mesmo Mas tá foda, mano, tá foda, mano Aí, ó Ah, mano, eu gosto muito desse ônibus, véi É muito econômico, véi Pra todo lugar, véi, com ele É louco, filho Ih, boa Vai, a Audi zero é top, hein Aliás, a Audi zero, véi É louco, pai Linda demais, hein Deixa no seu comentário, galera Que que cê acha dessa Audi aqui, ó Só um busão pra dar freada na minha frente Olha isso, cara Nossa senhora, mano Pô, que impressionante, mano Pela câmera você consegue ver o visual da roda Mas do que eu gravando aqui Eu não consigo ver o visual da roda, véi Que estranho, véi Caralho Valeu Chegando lá na Grava Mais E aí Eu não consigo ver o visual da roda